E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, trazendo pra vocês mais um vídeo de Champions League, dessa vez aqui, Orsor na ranqueada. Vocês também pediram bastante pra me trazer esse herói e tô trazendo aqui, então, se você quer algum herói diferente, deixa nos comentários. Se você quer algum game diferente, deixa nos comentários. Sapeca, mas dinamita esse like e não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. É claro. Beleza, nóis. Com o máximo de pessoas possíveis pra ajudar a gente aí, tá bom? Não se esqueça disso. Ih, galera, eu vou ter que jogar na jungle, galera. Gente, eu vou ter que jogar na jungle. É, realmente. Caraca, velho. Tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Passiva ganhando, tá. Vamos que vamos aqui, galera, que eu tô até meio desconcertado. Não se esqueça dos codiguinhos que vão aparecer nos vídeos aí, beleza? Então, eu tenho que ficar ligado pra você ser o primeiro, tá? Ai, galera, eu só queria ser o top lane normal ali, mano. Agora eu vou ter que pegar um item de ataque aqui de jungle, tá, galera? Eu sou obrigado a fazer esse item aqui, mano. Ó, quase que eu morro ainda, mano. Você tá maluco? É, tá bom. Beleza, fazer nosso item de caça aqui e continuar na parada, né? Beleza. Passamos aqui tranquilamente. Eu vou ter que ficar aqui, velho. Nossa, tudo errado, mano. Eu vou ter que fazer item de ataque aqui, velho. Acabaram com a nossa play, velho. Tá só aquecendo, né, papi? Eu estou muito bravo. Tá só aquecendo, né, papi? Alguém merece ficar sem mana. Vamos tentar, né, galera? Vamos tentar aqui, né? Sinto o seu cheiro. Você tá muito sentindo dor de cheiro, filho. Minato. Tô só aquecendo. Não, top. Secua, top. 50 resta. Tô só aquecendo. 50 resta. O poder do vento. O poder do vento. Ah, mano, é mentira Beleza Derrotamos um ali Boa, 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 boa E saímos É isso, é isso, galera, é isso Agora a gente vai base, bora É isso, galera, é isso É isso, galera, é isso Boa Boa Levamos mais um Galdério aqui Vamos pra mais um itemzão de dano Vamos ver o que nos espera, o que nos aguarda aqui Boa O maluco é brabo Nossa, galera, destroçamos aqui, mano Caralho Segura, tio Segura o pai aí, pô Segura o pai aí, cara A gente ainda não morreu, hein, galera Zero, 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 zero Muito bom, cara, esse herói aqui é bom, velho Quem sabe jogar com ele faz um... Faz uma brincadeirinha aí, hein Quem sabe mexer com o bicho Eliminado Beleza, vamos continuar a pegada aqui que nós estamos brabo Olha isso Olha isso Olha o dano Olha o dano, galera Nossa, olha o dano Meu... Pai Nossa, explodiu ela, velho Pra quem não sabe, a gente ganha um daninho extra Depois que a gente sai do moda ali do... De urso, né Boa Acharam que ia matar a gente, hein Ah, vou morrer Morri só porque eu fui pra baixo da torre, galera Mas esse é o tal do mula Mano do céu Vamos pro nosso outro item aqui, velho Outro itemzinho Beleza Beleza, galera Bora, bora que bora Seu time destruiu o matou Está brabo Oxe, 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 oxe Faz ideia Eliminado Eu estou muito brabo Killing screen Um inimigo foi de verdade Boa Nossa O Aramis também está com muito dano já, velho Que isso Ou será que não Muito, muito, muito dano, mano Só está pouco para a gente terminar o item aqui E pelo que eu estou sentindo O Aramis Nossa Mano Eu sou ladrão, rapaz Do céu GG Coroca, velho Agora eu fiquei de caras De veras impressionado, mano Absurdo Nossa, mano 6 barra 1 Eu só morrei por causa daquela hora ali Rateando Mas, mano Nossa, o Aramis Ficou 21 barra 1, velho Que isso, mano É muito loucurado isso aqui Mas eu fiquei de cara agora Com o poder do Urso E galera O que dá para fazer com ele, mano Nossa, muito da hora A dinâmica de trocar ali Para o Urso E do mais Defesa e controle Da hora demais, mano Da hora demais Enfim, espero que tenham curtido Não se esqueça de compartilhar Não se esqueça de ir lá no meu Instagram Que lá tem a build toda Tá Que eu utilizaria para ele Que eu vou terminar aqui Então é isso Tamo junto Até o próximo É nóis E falou